Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, ontem eu acabei não postando o vídeo, né, porque foi Natal, um dia muito corrido aí, então não deu pra gravar, tá ligado? Mesmo assim, já quero desejar um Feliz Natal aí atrasado pra todo mundo, né, espero que Natal tenha sido ótimo aí pra geral. E é o seguinte, né, hoje é segunda-feira, última semana do ano, né, espero que todo mundo também tenha uma ótima, né, um final aqui de 2022. E ontem, né, foi liberado pra geral aí a skin do Rudolf Fofo, né, que é a skin que estava disponível no chalé, que estava embaixo, né, do próprio Fofo, né, que ele estava dormindo durante todos os dias, e agora ele finalmente acordou. E ele é um cara muito, que tem uma vida perfeita, né, vamos falar a real, ele ficou 12 dias seguidos dormindo ali no chalé, acordou e foi jogar videogame. Basicamente isso, é a vida dos sonhos, né, rapaziada. Inclusive, né, já aproveitando aqui esse clima de Natal, né, presente e tudo, se você quiser, né, presentear aqui, utilizando a tag Vagabito na loja de manos da compra de qualquer item, ia ficar muito agradecido de verdade, ia ser um presentão aí, tá ligado? Mas enfim, né, só lembrando que você pode apoiar qualquer criador, será um ótimo presente, né, para qualquer um aí que você apoiar, tranquilo? E outra parada que eu quero mostrar aqui é que hoje foi oficialmente anunciado pela época os itens aí do clube do mês de janeiro do ano que vem, tá? Que são esses itens aí da tela, além, né, do conjunto legado, que é aquela picareta, né, que você vai desbloqueando e tudo, tem também a skin do Guardião Aureo, eu achei ela muito louca, a picareta dele é a mochila, a mochila tá muito linda também, né, os itens vão ser liberados no dia 31, né, como de costume, então o último dia do mês, o último dia do ano, às 9 horas da noite, né, se você é assinante recorrente do clube, vai estar recebendo esses itens, se você não curtiu, né, pode parar de assinar o clube, se você, né, curtiu e não é assinante, né, você pode assinar a partir do dia 31, né, ou a partir já do mês que vem, claro, que os itens vão chegar na sua conta também. De longe, essa skin aqui, manos, não foi nem perto, né, uma das piores aí do clube, achei ela bem diferente até, gostei, tá ligado? Eu venho criticando bastante as skins do clube ultimamente, porque de fato Epic Games não tava, né, parece que dando muita bola, né, fazendo coisas diferentes, essa skin aqui já achei bem diferente, né, a picareta, a mochila também, né, além da skin, estão muito lindas aí do conjunto todo, né, pode comentar a sua opinião também, né, se você concorda comigo, ou se você também, né, não achou tão legal assim. E olhem só, rapaziada, uma parada que eu achei interessante foi esse post aqui publicado no Reddit, eu achei interessante e engraçado ao mesmo tempo, mas eu, sinceramente, tô sofrendo muito com isso, que é basicamente a troca de funções ali dos consumíveis que tem os comandos diferentes, tá ligado? Por exemplo, cogumelo, pra gente consumir, né, nessa imagem, no caso, é o botão Y e pra gente coletar é X. Agora, aquela outra frutinha lá de adrenalina, pra gente consumir é no X, e pra gente coletar é no Y, ou seja, comandos trocados. E isso confunde demais, eu não sei vocês, mas eu, tipo, não tinha percebido isso, tá ligado? Pra ser sincero, eu achava que eu era burro mesmo, que eu chegava no cogumelo, apertava o botão errado, ou chegava na frutinha, apertava errado, eu sempre pensava que eu tava confundindo, mas na verdade não era eu, e sim a Epic Games confundindo todo mundo, né, que tem essas funções aí trocadas, eu acho que eles poderiam, né, colocar a mesma função, né, no mesmo botão, com certeza, e ajudar a geral. Enfim, não é um grande problema, né, do jogo, mas eu queria mostrar aqui, porque pelo que eu li nos comentários, né, muita gente aí tá se confundindo com isso aí também. E rapaziada, já estamos muito perto, né, do final do ano, sábado é o último dia aqui de 2022, e o que muita gente tá falando é sobre recompense, né, algum tipo de item na loja que tem relação, né, com 2023. No ano passado, por exemplo, foram vendidos, né, alguns itens na loja, e esse ano não teve nenhum vazamento até o momento, né, indicando itens com temática, né, de final de ano, ou algum tipo de recompensa. Mas fique ligado, tá, a Epic Games pode sim, né, dar alguma recompensa no último dia do ano. Sinceramente, eu acho difícil, né, eu acho difícil, mas pode acontecer, né, porque são dias comemorativas, a gente sabe que agora, né, época do Natal, época de presente, final do ano, né, uma época boa aí pra todo mundo, época comemorativa, então a gente tem que ficar de olho porque a Epic Games pode sim, né, tá liberando, quem sabe, né, itens sendo vendidos na loja que não foram vazados até o momento, ou quem sabe algum tipo de recompensa, né, algum item gratuito aí, mais simples, aí pra galera poder resgatar também, tá ligado? Mas, né, como eu falei, até o momento nada foi confirmado, nada foi vazado, né, pode comentar se você acha que seria legal, né, itens com essa temática, ou quem sabe um tipo de recompensa, aí chegando já nos próximos dias. E, manos, eu não sei se todo mundo percebeu, mas ontem aconteceu uma parada interessante na loja, às 9 horas da noite, né, quando a loja foi atualizada, como de costume, apareceu na segunda ou terceira página, agora não lembro exatamente, da seção em destaque, todos esses itens aí, né, a gente pode ver que são duas skins do mesmo conjunto, a picareta do mesmo conjunto, e a Zadel tá completamente diferente, não tem nada a ver com esse conjunto aí, a Zadel tá pivô, né, que é um dos itens mais raros da loja, que não voltavam há mais tempo, como dá pra ver, né, não tinha aparecido há basicamente 1.400 dias, né, muito, muito tempo, e ainda por cima, é um item exclusivo da NVIDIA, ou seja, não era pra aparecer de jeito nenhum na loja. Mas o que acontece? Realmente, né, foi um erro aí por parte da Epic Games, porque alguns minutos depois, a loja foi atualizada de novo, e essa página inteira, né, foi completamente removida. Só que o que acontece, manos, provavelmente não foi a mesma coisa do que aconteceu algumas semanas atrás, quando algumas danças super raras voltaram, porque aquilo lá sim, né, tava sendo planejado pela Epic, né, eles colocaram danças raras de volta, mas eles acabaram removendo, né, também alguns minutos depois as danças, porque a reação da galera, né, não foi como a Epic talvez estava imaginando. Agora, essas da Delta aqui pivô, realmente, né, foi um grande engano por parte deles, porque de acordo com os leakers, nos arquivos do jogo, a gente pode ver que essa da Delta, ela tem um número ali no canto esquerdo, 117, que é meio que uma parada, né, pra localizar o item ali e tudo, e a da Delta, né, de baixo, número 118, a da Delta Puff Parasale, acho que é assim que se fala, é exatamente a da Delta do conjunto, né, dos itens que apareceu nessa página. Ou seja, com certeza a Epic Games queria colocar a da Delta do conjunto, acabou colocando, né, outra da Delta, né, e por azar da Epic Games, é uma, né, super rara, uma das mais raras do jogo, né, exclusiva aí da NVIDIA, e bom, isso pode dar, né, um problemão por aí, por parte da Epic Games, porque talvez, né, a galera se incomode um pouco, né, acabe xingando a Epic, porque é um item exclusivo, né, que não deveria aparecer, e voltou ali por engano, né, e eu tenho quase certeza que o estagiário, responsável por isso, se deu muito mal, né, porque eu acho que esses itens da loja, atualizar, é por conta dessa galera, talvez mais novata, né, não seja tão difícil fazer isso, então eu já tô vendo, né, aí nesse exato momento, o estagiário sendo completamente xingado aí, né, coitado dele, né, mas enfim, eu queria comentar isso aqui com vocês, se você viu, né, a loja sendo atualizada ontem às 9 horas, e você comprou essa Zadelta, né, parabéns, é uma Zadelta muito, muito rara, e eu acho, né, que não mudou a raridade dela, apesar dela ter voltado ontem por alguns minutos, né, porque muita gente nem sabia disso, acabou nem comprando, muita gente sabia, né, que era rara, e não comprou de qualquer jeito, porque não gosta dela, né, mas enfim, queria comentar isso aqui com vocês, pode ser que mais pra frente, a Epic Games acabe, né, se incomodando com isso, né, vamos ver se a galera, né, vai dar bola aí ou não. Pra finalizar, só falando, né, um problema que tava acontecendo ontem, né, com os jogadores aí, que não estavam conseguindo logar no jogo, porque ontem, dia do Natal, foi liberado um jogo, né, muito da hora aí, na Epic Games Store, e a galera, né, acabou entrando direto aí no launcher e tudo, então, né, sobrecarregou os servidores na Fortnite, o pessoal não tava conseguindo entrar, mas hoje esse problema já foi solucionado, né, então só avisando, no caso você não entra no game desde ontem, né, você viu esse problema, agora, né, já está 100% resolvido. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, comenta também o que você achou aí, né, da skin do clube de janeiro de 2023, eu achei daorinha, né, acho que nos últimos meses foi a melhor, na minha opinião, né, mas quero saber o que vocês acharam aí também. E é claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!